De volta agora com você, bonitão. Meu cabelo tá ralo, teu também, né? Tá ralo? Não, tá melhorando. Enfim. De volta agora, Zé, com essa história do... desse quadro do casamento da Eliana. Você que tocou aqui, né? Falei com o Ariel, falei com o Ariel sobre isso. É que tá todo mundo dizendo que é igual aos outros. Então, você sabe o que ele diz é o seguinte? É igual. Porém, vem... Ele fala muito disso, porque são assuntos que estão... Ele fez uma pesquisa na internet e o assunto que mais aparecia em YouTube, redes sociais, casamento, relacionamento. Quer casar comigo? Tá na moda agora? Como é que vai ser? E aí ele resolveu levar isso para o palco da Eliana. E aí funcionou. Deu audiência, foi o pico. Durante o quadro, a Eliana ficou 18 minutos na liderança. Que beleza. Porque bateu com o futebol também. Aí virou alternativa ao futebol. Ah, tá. Futebol é estranho, Rony. Eu não consigo compreender direito. Confesso que eu não sou o melhor para falar disso, de futebol. Eu também, né? Futebol. Mas a audiência vem caindo. Eu ainda vou estudar, vou procurar alguém que me explique o que está acontecendo. Porque a audiência caiu bastante de futebol. Principalmente aos domingos. Que engraçado isso. Deu 16 pontos, por exemplo, nesse domingo, na Globo. Faustão subiu para 19, né? Que estranho. Geralmente ele pega de 19, ele já pega no índice, mas ele tem que dar mais também, né? Mas achei baixo. Achei baixo. Enfim. Vou compreender e eu decifro isso. Olha, a minha amiga Gabi, Maria Gabriela, entrevistou num horário até bastante longevo, né? Que é bem avançado. Ela apresentou, claro que é gravado, né? O elenco do Carrossel. Parece que foi muito bem. Foi muito bem. Mas eu imagino que a criançada, nessa hora, já não estivesse assistindo. Então, foi uma entrevista para os pais? Acho que para os pais. Acho que foi para os pais. A Gabi bateu recorde de audiência. Que coisa boa. Com a Maísa, a Larissa Manoela e o Jean Campos. Que é a Valéria, a Maria Joaquina e o Cirilo, né? Bateu recorde de audiência. Oito pontos de média. Quanto? Oito pontos de média. Na madrugada. Oito? Depois da meia-noite. Meu Deus do céu. Boa, Gabi! Que coisa! E vou falar um negócio. Você sabe, toda vez que tem criança na TV, eu acho muito difícil, Rony, entrevistar criança. É um terror. Porque ou ela vira um robozinho, tem que ter o dom. Ou promove a demolição do cenário. E às vezes, o próprio entrevistador, ele não se sente confortável. A Gabi já entrevistou chefe de nação, já entrevistou os principais nomes da cultura. E olha, mandou tão bem com a criançada. se ela conseguiu manter o interesse do adulto e ao mesmo tempo numa linguagem, não tratou como criança, mas se respeitou como criança. Foi... Você sabe, ela é muito competente, Gabi, eu sou amigo, até poderia ser suspeito. Mas ela é muito competente. O que me parece é que existe uma tendência, não sei se eu estou falando bobagem, você que vai dizer, nessas histórias de conteúdo de talk show. Eu tenho visto que a televisão está começando com a graça de Deus a ir para essa história de tirar das pessoas o melhor delas. Acho que sim. O conteúdo de talk show está tendo um revival. E tem... Você lembra, a gente foi conversar lá com o Danilo Gentili, ele falou disso, né? Ele falou, o talk show você tem um formato que é rígido, forte ali, mas que você consegue repaginar dependendo do apresentador. Do convidado. É lógico. O apresentador dá a cara, né? Ele puxa mais para o Moro, o Jô Soares faz o... É. Eles flotem do stand-up, mas a Marília faz talk show sem o stand-up. Exatamente. Sem o texto inicial. Ela vai direto para a pergunta. Acho que a TV abriu espaço. Isso é bom. Isso é bom. Dá diversidade, né? Você traz pessoas novas. Sem dúvida alguma. Mas estamos falando da Gabi. Eu queria... Só voltar um pouquinho, Gabi. Desculpa. Eu acho que o importante disso é o SBT perceber que falar da programação, claro que Carrossel é um fenômeno, tem bastante. Foi audiência da mãe, como você disse, da mãe e do pai, do adulto que foi para lá. Curiosidade de ver o artista que o filho vê, que é o pai que assiste ao lado da criança a novela Carrossel. Mas o SBT precisa aprender a usar mais o sofá deles. O vídeo show deles. Sabe, assim... Para pegar... É, tinha a Hebe para fazer isso. Tem que transitar, tem que transitar. É importante transitar entre os programas. É, porque nós estamos falando tanto de Gabi e tal, da novela. Tem alguma novidade da novela? O que vai acontecer? Porque quem está assistindo quer ver. Agora vem a professora Suzana, que é a Lívia Andrade, que é a vilã, entra de vermelho, perversa. Quem assistiu as gravações diz que a Lívia se entregou ali, porque ela faz o... Ela faz a bruxa, né? É a coisa lúdica ali, que é a bruxa. É a professora Mar que vai para o confronto com a Helena. No começo, a Helena está fora porque ela passa mal, vai ter que cuidar da saúde, os alunos com todos, assim... É... E depois vai ter o confronto. A Helena vai namorar e aí a Suzana vai para cima, tá... Agora, a Helena... Isso quem me disse, foi um diretor lá do SBT, falou assim, ó, é um patrimônio, Helena. Professora Helena, a gente não pode mexer na personalidade dela, porque senão, quem assistiu a primeira versão, não acerta, se mudou. Bom, eu ia... Eu ia falar dos Jogos Olímpicos que eventualmente ia te perguntar aí se tinha prejudicado a audiência do Gugu, você já me disse que sim. Aí... Me falaram uma coisa, não sei se é verdade, nós temos um amigo comum que está nos assistindo agora, inclusive, você sabe disso, que é o Fausto, que é meu irmão, querido, amigo, amado e que nos assiste sempre. Principalmente nós dois juntos, né? Ele fica brincando com o Gustavo o tempo inteiro lá, né, que é o diretor de palco dele e tal. Me contaram uma história que ele terminou o noivado. Por causa da... Isso não é exagero isso, não? Isso aí é o Faustão que fala. Ah, bom, bom. Faustão que brinca com ele. O Faustão pegou o salto pra... Ele brinca muito ali, né? Então ele vai, provoca, fala da sogra, fala da mãe, fala da namorada e agora pede pra plateia, volta ou não volta. Ele queria apagar o casamento ali, ia fazer um reality pra apagar o casamento. Então ele tem toda uma provocação, uma brincadeira. No contrário, eu digo, não, não pode ser. É, eu continuo. Exagero. Mas você sabe que o... Eu acho que o Faustão, ele tem um negócio que muitas vezes as pessoas não compreendem, que é o tempo da piada, da brincadeira, né? Ele brinca. E se você não entra... E muitas vezes aquela... A brincadeira pode... Pra quem não conhece, pode parecer mais dura. E não é, né? Ele vai lá... Quando ele tem que dar bronca, ele dá bronca. Ele tem a responsabilidade do programa ali. Eu não tenho esse perfil. Quando ele tem que dar bronca, ele dá bronca. Todo mundo dá bronca em mim. Não consegue dar bronca em ninguém. Mas o Fausto, ele brinca muito com... Quem tá na equipe já sabe. O cara que vai pro palco do Faustão já sabe que ele vai aprontar. Já sabe que ele vai aprontar, né? E o Fausto gosta disso. Ele gosta... Até quando o convidado tá lá, ele joga a bola pra pessoa... Você pode ver quem tá na dança do Faustão lá. Pô, esse dia... É... Ele foi, brincou com um, faz dançar, faz... É isso que ele quer. É essa brincadeira. Porque é o show, né? É o espetáculo. Aí está. Agora não é só a quarta, não. Segunda, segunda. Segunda, quarta e sexta. O Bonitão tá com a gente aqui para a sua grande alegria. Pediu e nós concedemos este desejo realizado agora por vocês todos. Principalmente você, né, Bonitinho, que gosta tanto dele. Ah... Zé Armando Vanuti. O mais brilhante crítico de TV do nosso país. Está agora com a gente segundas, quartas e sextas. Então, até quarta. Até quarta-feira. Então... Me aguarde que eu vou trazer coisas boas, hein? Quarta-feira? É, quarta, sexta... Mas novidade para valer. Novidade para valer. Chega comigo.